Se liga, a Conexão Jovem está no ar. Começa agora, vem com a gente. Seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz. E tem, vem sempre aqui na Universidade do Conexão, que a galera, olha, já até intitulou aqui o Conexão como universidade. Então, se você não tem tempo de ir para uma escola, trabalhar muito, você aqui no Conexão, você pode se diplomar e se graduar. Ó, mas é massa ir para uma faculdade, hein? É muito bom. Aqui no Conexão, seria tipo um supletivo, né? Um supletivo. Vamos dizer assim. Um supletivo. Um complemento. Eu colocaria como uma pós-graduação. Ah, beleza. Show. Uma especialização. Um upgrade. Um upgrade, seria assim. Muito bom. Você pode participar com a gente através das redes sociais. Você já conhece, arroba PG Conexão. Esse é o nosso Insta e o nosso Facebook, é claro. Já está aí com você também, ali na sua página. Facebook.com.br Conexão Jovem Oficial, hein, galera? Conexão Jovem Oficial. Você tem a chance ali e a oportunidade de participar com a gente, mandando o seu comentário. Chapolin. Só antes, porque tem que ser o oficial, porque tem muito genérico por aí. Tem, tem, tem. A gente é o oficial. É contra a pirataria. Seguinte, hoje o Conexão fala sobre missão. E a gente foi conferir em Recife um projeto super bacana. Jovens voluntários em um ano em missão. Confere. Chegamos a uma das principais cidades. Cidades do país. Quer história? Quer cultura? Quer praia? Tudo isso você encontra aqui em Recife, capital do Pernambuco. E o que a Conexão está fazendo por aqui, você se pergunta? Oxe, se é a veste não, que eu te mostro é agora. Um ano inteirinho dedicado ao próximo. Tchau, família. Adeus trabalho. Até logo, estudos. O objetivo aqui é deixar tudo pra trás e ajudar a comunidade local. Assim, fica até fácil entender o nome do projeto, né? Um ano em missão. Trabalhar o método de Jesus na prática. O que seria isso? A gente começa pesquisando as reais necessidades pra que assim a gente possa suprir. E não apenas isso. Isso desenvolve naquele que é missionário um senso grandioso de missão. Ou seja, de servir simplesmente no dom que Deus deu pra ele. Então dá pra todo mundo fazer alguma coisa. São vários projetos bacanas que eles colocam em prática todos os dias. Divididos em quatro centros de influência. Promovem aulas, oficinas, consultas. Ixi, tem pra todos os gostos. Chegamos aqui em Piedade, um bairro nobre da cidade de Jaboatão, que é uma cidade vizinha aqui de Recife, pra conhecer o projeto do Espaço Vida e Saúde. Tô aqui do lado da Natália, que é uma das selecionadas do ano em missão desse ano e voluntária aqui. Natália, o que que tá acontecendo aqui? Agora nós estamos tendo uma aula de cultivo de plantas que acontece uma vez na semana. A aula de cultivo de plantas é dada por um professor voluntário e em cada aula ele explica sobre uma espécie, de acordo com o interesse dos alunos. Esse de hoje é o quê? Hoje ele tá falando sobre orquídeas. E olha quem participa à prova. Maravilhoso. Sair daquela rotina minha de cuidar de casa, de cuidar de neto. E gostei, tô gostando demais mesmo. E não importa a idade não, viu? Sempre dá pra aprender alguma coisa. Por que que você gosta de planta? Porque elas, elas. Pegam o ar que a gente solta e transformam no ar bom, ar puro pra gente respirar. Você tá preocupado com o meio ambiente então? Sim. Muito bem. E que plantinha é essa que você tá segurando aí agora? A planta do deserto. É? O que que tem de legal nela? Ela. Ela, quando ela tá durinha é que ela tá sem sede. Quando ela tá molinha é que ela tá com sede. Além de manjar de plantas, o Artuzinho também é uma dessas pessoas que vê o lado bom das coisas. E quando o projeto acabar, o que que você vai fazer? Pra casa. Uma figura. E esse é só um dos projetos, hein? Eles oferecem tantas atividades nos centros de influência que é melhor fazer uma lista. Aulas de piano, violão, inglês, espanhol, culinária saudável, step, taibo, planejamento financeiro, artes manuais, cartonagem, design de sobrancelhas. Tem também atendimento jurídico, psicológico, médico e tantos outros. No total, são cerca de 800 beneficiados toda semana pelo trabalho dos voluntários. Lembrando que tudo é sempre gratuito. A única moeda por aqui é o amor. O bonito é que você vê, na prática, aquilo que Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração pra todos os povos. Então, isso traz uma transformação. Você vê pessoas aqui no nosso centro que são ricas, que nunca viriam. Mas o que é importante, elas podem pagar em outro lugar. Uma aula de inglês, aula de espanhol ou outras aulas, quaisquer. Mas é o amor que as faz permanecer. É, meu povo. Recife está bem servida e, pelo visto, está com moral também. Ou melhor, está com a molesta, como dizem os pernambucanos. De todas as cidades da América do Sul, foi a grande escolhida pra 2017. Pra nós foi um imenso privilégio ter Recife como uma cidade escolhida para receber os 22 missionários de toda a América do Sul pro projeto One Missão. A região metropolitana do Recife são oito cidades com mais de 4 milhões de habitantes. É uma região muito urbana. Esse projeto veio fazer um trabalho diferenciado pra alcançar essas pessoas. A gente está muito feliz mesmo. Mais feliz que o pastor, acho que só os voluntários. Eles que são as grandes estrelas do programa e selecionados a dedo pra essa missão. O processo realmente é bastante amplo, né? Porque muitas vezes a seleção é feita pra escolher uma pessoa de toda uma região. Ou talvez de um estado todo completo. Então, esse é um pouco concorrido também. Primeiro, uma carta de recomendação do pastor da igreja pra saber quem é aquele jovem, o que é que ele faz de atividades na igreja. Vida espiritual, enfim. Pedem também um currículo profissional daquele jovem. E existe também um formulário que precisa ser preenchido com os interesses. Por exemplo, por que você tem interesse de participar da missão? E você descreve, coloca seus hobbies, o que é que você faz. E aí, aguardar, né? Se realmente você vai ser chamado. Ficar em oração, esperar. Não é por acaso, então, que o grupo tem representantes da América do Sul inteira. São 22 pessoas de 8 países e todas as regiões do Brasil. Ainda bem que essa diversidade só veio pra somar. As pessoas, cada uma tem coisas que eles dão. Os talentos, os donos, um sabe da história, outro sabe da massagem, outro sabe psicologia, medicina. Essas diferenças, esses princípios, valores, conhecimentos, são os que eu aprecio muito. A verdade é que todo mundo tem algo pra ensinar e pra aprender também. Afinal, a missão é um chamado para todos. Fazer missão não é somente sair de sua casa e ir pra outro lugar. É onde você está, onde é que Deus te colocou. Então, se Deus te colocou na sua casa, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida do seu irmão, cuida do seu vizinho, enfim. Mas se Deus te chamou pra ir pra Recife, vai pra Recife. Se Deus te chamou pra ir pra Amazônia, vai pra Amazônia. Chamou pra ir pra África, vai pra África. Mongólia, Mongólia. Então, Deus tá cuidando de onde você vai. Então, o que eu levo pra missão é o cuidado que Deus tem na minha vida, que eu preciso também aprender a cuidar das pessoas. E aí, bora fazer a diferença? E aí, bora fazer a diferença? Participa com a gente aqui através do facebook.com.br, Conexão Jovem Oficial. Nosso Insta você já conhece também, arroba PG Conexão. E aí, qual é a sua missão? Você já parou pra pensar nisso? Já escreveu, por exemplo, a sua missão num papel? Já refletiu sobre isso? Faz sentido essa pergunta pra você? Qual é a sua missão? Você tá vendo aí, a Kathleen já fez uma baita introdução aí do projeto Um Ano em Missão, um projeto super bacana. Você tá aparecendo aqui na sua tela o facebook, tá? Do Um Ano em Missão, pra você ter outras informações ali, quer participar ou indicar alguém pra participar. Beleza? Pra gente falar sobre missão e também com um toque muito especial de harmonia, de música, melodia. Está aqui com a gente a Patrícia Romania. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Que legal ter você aqui. Eu não conhecia você ainda, Patrícia. Eu vi, na verdade, a gente se encontrou nos corredores do Anjos em Ação. Sim. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Aí eu fiquei sabendo que você já tinha uma agenda ali, uma data separadinha pro Conexão. E aí eu fiquei feliz. E eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. E você tá acompanhada aqui de uma super banda. Um deles é mais do que especial porque é seu noivo, certo? É o produtor do projeto. Tudo bem, Murilo? Tudo bom? Tudo jóia. Prazer ter você aqui com a gente. Os dois ali já... Esses dois... O que a gente fala desses dois? Eles já têm crachado a Novo Tempo, já o Marquinhos e o Cidão. O que a gente fala do Marquinhos e do Cidão? Eu não tenho o que falar, né? Os dois são fenômenos aí. Tem muito o que falar, Chapolin. Esses dois são fenômenos aqui pra gente. São parceiros, queridos, amigos. E a gente agradece sempre a presença deles. Hoje eu encontrei o Marquinhos no trânsito. Acho que ele tava assim tão concentrado na música de hoje. Ele tava lá e eu dei uma buzinadinha pra ele. Marquinhos logo logo se candidata a prefeito de Jacareí. Ah, é isso. É verdade. É verdade. Não, não, Cidão. Com certeza. Muito legal. Hoje o programa tá super especial porque nós temos matérias e histórias especiais sobre esse projeto Um Ano em Missão. Ketlin Brito esteve em Recife conversando com a galera de lá pra saber que negócio é esse, Um Ano em Missão. Vou deixar meu trabalho, meus estudos, minha família por um ano. Como que funciona isso? E a gente vai trazer mais informações pra você sobre esse projeto, tá bom? E tem música aqui pra gente com a Patrícia. A banda, né? O Murilo, Marquinhos e Cidão. Inclusive a Mari, a nossa produtora, falou assim, poxa, o Chapolin podia fazer a segunda voz, o back vocal hoje pra Patrícia. É, cara, eu tava aqui na hora que eles tavam passando o som, eu tava cantando aqui e escutaram. Por incrível que eu falei, escutaram, mas eu não vou me atrever não porque aqui só tem fera da música. Entendi, entendi. Quem sou eu? Mas olha, Patrícia, o dia que você precisar, às vezes o Murilo ali tá rouco, alguma coisa, você pode chamar o Chapolin. Não, a gente tava cantando bonito, sim, aqui, viu, na passagem de som. Ele manda bem, ele manda bem. É que as músicas já estão conhecidas. Eu gravei com a Patrícia, o Murilo não pôde vir, mas a Patrícia veio gravar o código aberto com a gente. E também no Anjos em Ação, ela esteve aqui com a gente e foi muito bacana. Essas músicas, vocês vão ver, vão bombar. Quando sair o DVD, inclusive, já pode mostrar aí. É, então, eu ia mostrar aqui rapidinho, ó, pra quem que eu mostro, pra quem que eu mostro aqui, só pra você conhecer a capa do trabalho da Patrícia, tá? DVD mais CD, lançamento da gravadora Novo Tempo, você pode entrar lá no novotempo.com barra gravadora, NT e ter mais informações, tá bom? E essa música, Bia, Montanha, que é uma música que a Patrícia vai cantar daqui a pouco, que é lindíssima. E tem a música do último bloco, que é até em inglês, um negócio aqui... É nacional. Share the Love. E o Marquinhos vai cantar nessa música. É, eu não falei uma junto. A Universidade do... A Universidade de Conexão. Então, hoje vai ter um Duolingo aí pra você, tá? Pra você dar uma treinada. Bom, a gente tá falando sobre missão e a Kathleen foi conferir o que é esse projeto Um Ano em Missão e a gente tem testemunhos e histórias legais de jovens que deixaram o seu trabalho, sua família, seus estudos pra se dedicar ao outro. Dá uma olhada. Eu sou o Alan, tenho 26 anos e faço parte do Um Ano em Missão. Antes de participar do projeto Um Ano em Missão, eu trabalhava na minha área. Eu sou formado, né? E pós-graduado e também licenciado em matemática. Então, eu trabalhei durante sete anos na minha área, assim, como analista de sistemas. A minha vida tava um pouco resolvida, né? Eu já tava formado, trabalhando na área, mas as coisas começaram a mudar, assim. Eu fui convidado pra alguns cargos na igreja, ancião jovem, diretor jovem. E a partir desse convite eu percebi que a minha vida tomou outro rumo, né? A partir desses cargos que eu estava executando, apareceu crise e apareceu alguns conflitos na empresa, assim, que envolveu questões de princípios, né? E isso fez com que eu viesse a ser demitido. E a partir daí eu ouvi falar de um projeto que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 2016. Era ano de Olimpíadas. O projeto Circuito de Campeões. E ali teve uma vigília, na cidade de Teresópolis. E aí eu conheci o projeto Um Ano em Missão. Eu tinha duas propostas, no caso de retornar ou retornar pro mercado de trabalho, ou cursar teologia, que era um sonho que eu já tava alimentando. Mas aí, a partir desses dois, surgiu um terceiro. E nessa vigília eu conheci o projeto Um Ano em Missão. E aí, então, resolvi me inscrever pra participar do projeto. Primeiramente, me inscrever, não tendo certeza se iria ou não participar. Fiz uma oração a Deus e decidi que Ele decidisse pela minha vida, né? Eu poderia voltar pro mercado de trabalho. Apareceu algumas propostas. Eu poderia cursar teologia. Tanto que uma semana antes de vir pra cá, eu fui chamado pra ir pro IAM. Ou vir pra missão. Porque aquilo que fosse como resposta primeiro pra minha vida, seria a decisão que eu iria tomar. Até que eu recebi uma ligação do meu departamental, no Rio de Janeiro, o pastor Ivair Araújo. E ele falou pra mim, olha, você vai representar, como missionário, o projeto Um Ano em Missão, em Recife, no ano de 2017. A partir do momento que eu decidi entregar a Deus em oração o que Ele quisesse decidir pra minha vida, eu tive a certeza de que aquilo, naquele momento, era o que Ele queria pra mim. Então, medo a gente sempre tem. Ah, você vai pra um lugar diferente, uma terra desconhecida, você não conhece pessoas, né? Mas Deus, quando a gente coloca Deus na nossa frente e direcionando os nossos rostos, tudo dá certo. Participar do projeto Um Ano em Missão tá sendo uma experiência incrível, enorme. A gente lidar com 22 pessoas de 22 lugares diferentes, 22 culturas diferentes, 22 mundos diferentes, né? E assim, é só troca de experiências, compartilhamento de experiências, entender o próximo, amar o próximo, conhecer, se relacionar. Então, a gente só tende a ganhar, né? A gente trabalhava como profissional na nossa área, mas quando a gente sai daquela rotina pra viver algo desconhecido, a gente percebe que é uma coisa incomum que a gente vive, é uma experiência única que a gente adquire e leva por toda a vida. Quando acabar o Ono em Missão, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Estou vivendo o presente, deixando Deus decidir pra mim aquilo que Ele quer que eu faça na minha vida. Posso voltar pro mercado de trabalho, posso cursar teologia, ou quem sabe até ir pra um outro lugar também, viver uma nova missão, né? A Bíblia diz que a gente precisa entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. O coração do homem, ele pode fazer planos, diz lá em provérbios, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Legal, Alan, muito bacana. Um beijo especial pra galera de Recife, que nos recebeu lá pra compartilhar essas histórias aqui com a gente. Patrícia, minha banda, estão aqui também pra falar sobre missão. Eu queria te fazer uma pergunta, Patrícia. Você já teve a oportunidade de servir em outro lugar, ou ali no seu bairro, ou outro país? Enfim, o que é missão pra você? Como é que você se engaja na missão? Então, Bia, eu tava pensando aqui, até já foi dito aqui no programa, né? Não vou ter que passar anteriormente. Que Deus cuida tanto da gente, né? E eu sinto esse cuidado de Deus na minha vida. Cuidando de mim, assim, como um bebezinho mesmo. É tanto carinho, é tanto zelo, que é muito gratificante a gente poder servir, doar ao outro aquilo que a gente pode, né? Aquilo que tá ao nosso alcance, né? Aquilo que Deus nos confia. Então, eu acho que é muito importante, sabe? É algo que traz, assim, uma satisfação muito grande mesmo. E também é como uma retribuição a tudo que Deus me dá, a todo carinho que eu recebo de Deus. Então, eu, juntamente da minha família, a gente sempre procura servir e ajudar as pessoas conforme a gente pode, sabe? Então, sempre mesmo envolvida, assim, com a missão, com essas ações. Servir o outro. É, isso. Tá certo. Daqui a pouquinho você vai conhecer rapidinho, mesmo que resumidamente a história aqui da Patrícia, ela pode contar algumas coisas pra gente dessa missão dela, né? Atual com a música. E falando em música, tem música. Montanha. Vamos... Vamos lá. Vamos cantar? Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz, de te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto. Para me manter ao teu lado, teu amor é muito mais forte, do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes é preciso uma montanha, para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar, de te preciso e nunca vou me envergonhar, às vezes é preciso uma montanha. Às vezes é preciso um deserto, às vezes é preciso um deserto, para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte, do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso um deserto, às vezes é preciso uma montanha, para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha, para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes é preciso uma montanha, às vezes é preciso uma montanha. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes é preciso uma montanha, às vezes é preciso uma montanha. Muito bem, música com a Patrícia Romani, a banda também aqui presente no Conexão. E é o seguinte, tem presente para você e ele que sempre tem a notícia boa desse presente é o meu amigo Chapolin. Eu fico com a notícia boa? Beleza, então tem notícia boa aqui para você, presente do Conexão, rapidinho, antes do intervalo. É só entrar em contato com a gente, o endereço está na sua tela, entra no nosso blog, do lado direito vai ter a gente segurando aí esse nosso presentão para você. Você vai entrar lá, fazer o seu cadastro ou você pode também adquirir através do nosso telefone, operadora 12-2127-3121. Poxa, Apolim, eu ia falar que você é o Papai Noel do Conexão, mas daí... Poxa, obrigado, falta cabelo e barba para o Papai Noel, mas eu agradeço pelo seu elogio. Já que eu tenho uma filhinha, eu acho que eu vou me vestir de Papai Noel. Então, pronto aí, pronto, beleza. Mas essa Bianca, ela me mata, mas vamos fazer o seguinte, é um tempinho só de tomar água, dois minutinhos e a gente já está de volta. De volta com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez, você está participando com a gente através das redes sociais. E é o seguinte, eu tenho uma perguntinha para você. Qual é a sua missão? O que é missão para você? Você já parou para pensar nisso? Conexão está falando sobre um projeto super bacana, um ano em missão. Ketlin Brito foi conferir histórias e entender um pouquinho mais do projeto para a gente trazer informações super bacanas aí para você. Beleza? Temos convidados especiais, Patrícia Romania, o esposo quase, olha aí, ó. Já quer casar, Bianca? Está casando a gente. Eu já casei os dois aqui, eu já mostrei para o Brasil que há um casal em potencial aqui no nosso programa. E também nossos amigos aqui, o Marquinhos e o Sidão, que é de casa, você já conhece, tá bom? Seguinte, vamos conferir mais uma história aqui da galera que está participando desse projeto Um Ano em Missão? Dá uma olhada. Meu nome é Ingrid Cavalcante, eu tenho 25 anos e faço parte do projeto Um Ano em Missão. Eu sempre trabalhei muito na igreja, eu era uma rata de igreja mesmo, assim, acordava, era faculdade ou escola e à noite sempre era igreja, praticamente todos os dias eu estava na igreja, praticamente todos os dias. Eu sempre gostei de ser evangelista, né? Eu gostava de dar estudo bíblico, de fazer programações, mas eu não sabia o que realmente era ser um missionário, né? E começou essa angústia a dizer assim, Senhor, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto, não é que eu não goste do meu curso, mas assim, eu não me achava, eu não conseguia me achar. E eu queria uma experiência diferente, uma experiência nova. Assim, aí foi quando eu fui num PG da minha amiga, chamada Rosana Barros. Lá no PG, na hora dos agradecimentos, ela falou assim, que tinha recebido um convite para ser missionária, né? Só que ela é casada, tem dois filhos, né? E o PG dela é um dos PG que mais se multiplica lá em Maceió, é uma bênção. E ela não ia conseguir fazer esse trabalho. E quando eu escutei isso, eu fiquei muito indignada com Deus. Porque fazia muito tempo que eu estava procurando alguma coisa diferente para a minha vida, né? E eu dizia, Senhor, eu sou tão indigna assim, que eu não, não, eu estou tão disponível, o Senhor nunca me chama para nada. E a Ana, que não tem tempo nenhum, o Senhor chamou, né? E daí começou a minha peleja com Deus, foi aí, assim, eu orava mais, eu orava incessantemente. E eu brigava muito com Ele, para Ele me chamar para alguma coisa, para eu me sentir mais útil, né? E daí, eu decidi largar o emprego. Decidi mesmo. E eu disse para Ele assim, que se eu morresse de fome, a culpa era dEle. Falei, exatamente assim. Aí foi quando surgiu a oportunidade de ir lá para Chapecó, né? Deus me abençoou ricamente. Lá nós demos muito estudo bíblico, muito estudo bíblico, batizamos lá. E eu consegui, eu me senti realizada, mas ainda estava faltando alguma coisa, ainda não era aquilo, né? E daí, faltando uma semana, eu saí com mais uns amigos para lanchar. E um amigo me perguntou, o nome dele é Diogo, e ele falou assim, Ingrid, o que é que você vai fazer quando sair daqui? Eu olhei para a cara dele, eu já tinha respondido tanto aquela pergunta, que eu olhei para a cara dele e só disse assim, Deus proverá. E não falei mais nada, a gente continua a noite e voltamos para casa. Quando voltamos para casa, eu peguei o meu celular, estava esperando a meia-noite para usar os dados móveis. E daí, quando eu olhei o celular, tinha... A primeira mensagem que eu vi foi da mulher do meu pastor me convidando para ir em um ano de missão. E só faltavam, se eu não me engano, menos de 20 dias para começar o projeto do ano de missão. Ou seja, eu ia ter que ir para casa voando, me organizar para poder vir para cá, né? E eu creio que Deus me trouxe aqui para uma coisa muito maior que virá depois, né? Porque esse ano de missão, ele não é fácil, não é. Pode ter certeza. Mas é uma das experiências mais incríveis que eu tenho vivido, de verdade, em questão de relacionamento, né? Tanto o interno quanto o externo, né? E é um meio, assim, que a igreja deveria investir pesado na salvação de almas. Porque é um meio que dá certo, né? É diferente de você estar batendo porta em porta. É diferente de você mostrar a Bíblia, de você pedir para orar com as pessoas. É totalmente diferente. As pessoas vão nos reconhecer pelo amor, por quem nós somos. Eu costumo sempre dizer isso lá, quando eu estou em grupo com a minha equipe, eu digo assim, saberão quem nós somos pelo amor. O problema dos jovens hoje é o comodismo. Assim como eu era acomodada também, resolvi mudar. Eu acho que se todos os jovens se prontificassem, se desprendessem da sua vida, não total, mas uma parcialidade da sua vida, eu acho que a missão seria diferente, a igreja seria diferente também. Porque o futuro da humanidade é os jovens, né? E eu tenho certeza que o futuro da igreja, o futuro do evangelho, o futuro da missão também é os jovens. Então eu aconselho a vocês a pedirem a Deus forças e vontade de ser um missionário e de viver a vida em missão e a vida para Cristo principalmente. Muito legal, olha só, a Kathleen preparou aqui esse programa inteiro quase que sozinha, né, Bia? Essa foi a missão dela, sabe? Preparar esse programa. Que bacana. Muitas histórias legais a Kathleen trouxe para a gente, dessa galera que está doando um ano inteiro da sua vida para a missão. E falando em missão, a gente tem uma galera aqui que está envolvida na missão, na missão de cantar, de louvar a Deus. Para quem conhece um pouco da sua história, Patrícia, e assiste a Novo Tempo, sabe que você tem aí a música como elemento na sua vida desde muito tempo. Mas hoje a música é mais ou menos uma missão na sua vida? Hoje, cantar para você é a sua missão? É como você consegue se relacionar com Deus e com as pessoas e compartilhar esse amor? A música sempre esteve presente na minha vida e eu tive a oportunidade de fazer outros trabalhos, trabalhar com a música de uma forma diferente, mas agora é especial. Falou de diferente? O que você fazia? O que que... É, eu sempre trabalhei profissionalmente com a música, como cantora, mas eram outros estilos, de outras formas, né? Moro fora também, né, Patrícia? Moro fora, lancei um álbum fora do Brasil e agora é diferente, né? A música na minha vida, agora com esse novo projeto, com esse novo DVD, CD... É muito diferente, porque não é apenas a gente entrar num estúdio para fazer uma boa música, uma música de qualidade e focar nisso e é para trazer algo que vai além, né, para as pessoas. É realmente uma missão, uma missão para fazer com que a pessoa possa se encontrar com Deus, para que a gente possa trazer uma transformação, um encontro, um consolo, um sorriso. Eu sempre falo isso, porque é a verdade mesmo desse projeto, como a gente... É o foco, né? O foco para que a gente pudesse fazer esse projeto acontecer. E projeto lindo, né? É, e que é interessante, sim, porque antes a Patrícia, ela... Ela tinha música como uma forma de entretenimento para as pessoas, né, Patrícia? É, isso. E hoje o objetivo mudou, né? Sim. Sua concepção mudou. Mudou. Como que é isso para você? Eu até falo sobre isso, né, no DVD, no making of, que agora não é um DVD ou um CD de entretenimento apenas para as pessoas, né? É um propósito nobre, é um propósito especial. É dividir com as pessoas aquilo que Deus realmente me confiou, sabe? Muito legal. Para somar, para fazer a diferença, é uma missão mesmo. Compartilhar, né? É para compartilhar. Para você ver que missão, né, Chapolin, não é só essa ideia que a gente tem de viajar, né? Eu vou em missão. Não, não, você não vai em missão, você está em missão, você é missão, você faz missão, né? Que lindo, é isso mesmo. É mais especial quando a gente sai desse campo de ir a algum lugar. E até esse projeto que a Igreja Adventista tem, que é um ano em missão, a Patrícia vive ele hoje. Até o Murilo está junto nessa também, que é o ano inteiro na missão. Toda entrou nessa missão. É um ano inteiro em missão, né, Patrícia? É isso mesmo. Porque a sua vida 24 horas é isso, né? É isso. É a sua missão, a música é a sua missão, né? É isso mesmo. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente tem mais música. Você falou que morou fora e tal. E a gente, né? Que é uma música em outra língua aqui, né, Patrícia? Não é? Daqui a pouquinho ela vai cantar para a gente aqui. E, ó, você está interagindo com a gente através das redes sociais. Eu quero mandar um abraço especial para você que está participando aqui no nosso post do dia. Você que está assistindo a gente. Quero mandar um abraço aqui, ó. Deixa eu ver o nosso post aqui. Vamos lá. Quero mandar um abraço para o Adilson. O Adilson está participando com a gente. A gente perguntou o seguinte, qual é a sua missão? Ou qual a sua missão? E a galera está respondendo aqui. Olha, a K. Oliveira. Não sei, nunca pensei nisso. Boa pergunta. Olha aí, é um bom momento da gente parar para pensar mesmo. A Taciana Farisme também, ela disse assim, ó. A minha missão é ajudar quem precisa, principalmente as crianças. Eu tenho a missão de ajudar as crianças. Ela adora os perfis, assim, do Instagram. Esse aqui é arroba baunilha. Então, um beijo para você, baunilha. Está dizendo aqui, ser luz do mundo e sal da terra. Essa é a minha missão. Todo dia eu acordo com esse pensamento. Que bom. Isso é muito legal, porque missão tem a ver com a nossa motivação. O que te motiva? Qual é a sua principal, aquilo que te dá gás para agir? A sua motivação, que te move para a ação. Então, é aquilo que te tira da cama todos os dias. Exato. Que te dá aquele gás, aquela vontade. Então, o que é isso? Que vontade é essa? Para que você levanta ou acorda todos os dias? Aí você vai achar, com certeza, a sua missão. Eu gosto de anotar isso, sabia? Pois é, Bi. E até mesmo, assim, missão, a gente pode entender como algo que me motiva e dá... Como você falou, motiva, mas dá significado na vida. Sim. Porque fazer coisas... Exato. Todo mundo faz coisas o dia inteiro, está ocupado o dia inteiro, ainda mais no momento que a gente vive. É. Mas dessas coisas que me ocupam, o que realmente me dá significado? E o que realmente eu significo na vida das pessoas? Então, eu acho que se a gente trabalhar em cima disso, a gente consegue, pelo menos, encontrar qual é a nossa missão, qual é o nosso papel nesse mundo, né? Para aquilo que a gente tem que ser importante, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas também. Exatamente. Bom, mais histórias. Tem mais histórias aqui para você que está acompanhando o Conexão, está entendendo um pouquinho mais sobre esse projeto Um Ano em Missão e tem mais histórias. Agora é da Lise. Eu sou a Lise, tenho 24 anos, sou de Recife e faço parte do projeto Um Ano em Missão. Eu sempre fui muito preocupada com minha parte profissional. Sempre estudei muito e teve um momento da minha vida que eu disse, preciso parar e me dedicar às coisas de Deus. Eu já era coordenadora, já trabalhava com o Ministério Jovem, mas eu queria fazer algo a mais, fazer mais. E aí fui procurar serviço voluntário na igreja. Não me encaixava, porque era mais na área de saúde. E fui procurar o pastor Leandro, que era o departamental, ainda é, e ele me falou do projeto Um Ano em Missão. Eu me inscrevi para o projeto em 2015, que era no Chile, e fiquei esperando a resposta. Mas em novembro de 2015 eu recebi a resposta negativa, dizendo que não era o momento e que eu esperasse. E se quisesse tentar, tentaria novamente. Mas eu não quis mais. A partir desse momento eu disse, não, não vou mais fazer, vou seguir minha vida profissional. Passei na UAB, montei meu escritório. Eu ganhei uma bolsa para estudar com coach de concursos, para procurador. E comecei, intensivão de estudos, advogava para também obter os anos de experiência. E era bem tenso, era manhã, tarde e noite. Era bem estudo, focado. Me inscrevi numa pós-graduação em Direito Público, que era a área também para procurador. E me inscrevi em alguns mestrados. Mas aí, um belo dia, eu recebi o telefone do pastor Leandro, dizendo que ia ser aqui em Recife, o projeto. E isso já foi algo assim para mim, não, em Recife, perto de casa, não faz sentido. Porque eu tinha em mente que projetos missionários, projetos voluntários, tinham que ser distantes da minha terra. E aqui em Recife eu achei que não ia ter graça, não faria sentido. E ele disse, olha Liz, você se inscreveu do ano passado, você ficou bem próximo de participar. E como vai ser aqui no campo, nós temos que escolher a representante do campo. E aí estou convidando você para ser a nossa representante. E aí ele falou algo muito interessante para mim, que ficou gravado até hoje. Eu não sei se você quer uma experiência internacional ou uma experiência missionária. E me deu uma semana para pensar. E fiquei pensando, mas durante três dias eu sonhei. Meus amigos, quando eu perguntei, questionei sobre o projeto, eles disseram, não, você tem que participar, é a sua cara, você tem que participar do projeto. E meus pais também concordaram. E com três dias eu liguei de novo para o professor Leandro e disse assim, olha, vou participar, pode colocar meu nome que eu vou participar do projeto One Anem Missão. Eu aprendi que tem muita coisa para se fazer onde a gente mora, muita. Tem pessoas que eu jamais conheceria se não fosse o projeto, que moram pertinho da minha casa. Tem pessoas que precisavam que eu participasse, fizesse um trabalho missionário para conhecer a Cristo. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas eu digo com toda certeza que Deus me abençoou muito. Eu me sinto muito abençoada. Ele tem sido muito fiel nas suas promessas para mim. Eu tenho visto milagres que eu jamais imaginava. Deus tem me usado de uma forma grandiosa e não tem mais como separar a Lise da missão. Lise e missão até Jesus voltar. Linda a história da Lise, né? Você pode ter uma história assim também. Quem sabe até o seu testemunho pode passar aqui no Conexão, vai saber. Você pode ter outras informações aí do One Anem Missão no site que está aparecendo aqui na sua tela. Na verdade, o endereço do Facebook para você ter acesso ali rapidinho aos vídeos, informações, enfim, como participar, tá bom? Através do nosso Facebook, da nossa página também, você pode interagir com a gente, conversar comigo, com o Chapolin, com a Ketlin, com a Mari, que é a nossa produtora. Só não com o Alanzinho, que é o editor do Conexão. Se você quiser falar... Deixar enclausurado o menino. Se você quiser falar com ele, você manda uma mensagem, quero falar com a editora e a gente passa a mensagem para ele, tá? Facebook.com.br, Conexão Jovem Oficial, nosso Insta também, você conhece, arroba PG Conexão. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta falando sobre missão e tem música com Patrícia Romania. Conexão Jovem Oficial, nosso Insta também, você conhece, arroba PG Conexão Jovem Oficial, nosso Insta também, você conhece, arroba PG Conexão Jovem Oficial. Gostou da pronúncia? Share the love. Aqui o inglês a gente domina, né? Essa música tá no DVD, não, né? Tá no DVD. Ah, tá na faixa bônus. Isso. Legal. Vamos lá então com esse bônus já antecipado aqui no Conexão. Can I not be the same? They say the world is dangerous, but I think that is so pretentious. I wanna be more than just blind in the dark. You know, like, how can I think to complain about every single thing? Oh, Jesus, why are we losing the world of love that you put us in? And how can I be better? How can I be stronger? I need all the people to sing with me. Share the love, give me a hug. Put your hands up in the air. Show the world that's inside of you. Let's change everything in our lives. Enough of all these words. Hold them back and please forgive us. I know that I really need to keep trying to change my way of living. Oh, Jesus, please give me the strength to keep always thinking. How can I be better? How can I be stronger? I need all the people to sing with me. Share the love, give me a hug. Put your hands up in the air. Show the world that's inside of you. Show the world that's inside of you. Let's change everything in our lives. Enough of all these words. Lord, don't beg and please forgive us. let's change everything in our lives. Give me a hug, put your hands up in the air Show the world that's inside of you Let's change everything in our lives Enough of all these words Lord, I'm begging, please forgive us Linda canção, compartilhe o amor, share the love O negócio é muito chique Mas não era nessa música que o Marquinhos cantava, Patrícia? Era essa? Era nessa música, mas aí, olha só, ele pulou fora. Olha, Murilo, não canta muito, hein? Canta! Vai ter cedera o Murilo, viu? Bacana isso, porque vocês participam juntos, né? Escondo atrás da voz dela. Mas dá todo um toque especial, viu, Murilo? É muito bacana. Oi, o cara tem um agudo que, meu amigo, falava a coisa de você, cara. Ô, Murilo, você é produtor, então, desse trabalho? Isso. Como que está sendo a expectativa? Como que surgiu essa ideia de juntar aí? Vocês se conheceram antes ou depois do projeto? Durante? Como é que foi? Antes. Antes, e aí pintou a ideia e resolveram fazer junto. Eu tinha produzido um disco anterior dela, né? Já, e aí quando teve essa oportunidade, então, ela me convidou para produzir. E eu fiquei muito feliz. Nada mais justo. Nada mais justo, né? Já estava na caminhada, então, continua me acompanhando, por favor. Que legal. Estamos juntos nessa missão. Muito bom. Tá certo. E aí, então, desde janeiro para cá, só respirando. Respirando o álbum aqui. Patrícia Romania, vou mostrar mais uma vez para você ter mais informações sobre esse álbum, esse trabalho, adquirir o seu, novotempo.com, barra gravadora, tá bom? Novotempo.com, barra gravadora. Você tem aí o acesso, né? Para você comprar o álbum, o DVD também. Isso que é legal, né? Porque agora vem DVD e CD, né? Que daí você já assiste, ouve lá no seu carro. Pode assistir no carro também, embora eu não recomende, né? Mas tudo bem, tem essas alternativas aí também, meio perigoso. Mas tem essas alternativas também. Sobre missão, galera, eu queria ouvir aqui da Patrícia, o Chapa, os meninos também, se quiserem participar. Muitos participam, estão participando aqui com a gente, através das redes sociais, estão falando assim, ah, a missão para mim é proclamar a volta de Jesus. Ah, a missão para mim é anunciar Jesus para as pessoas. A missão para mim é compartilhar o amor com as pessoas e tal, né? E esse lance, assim, da gente entender o que é missão, dentro do evangelho, dentro do reino, é muito importante, né? Porque tem aquela frase que se tornou até famosa, né? Que é nós, dentro do reino de Deus, nós já nascemos como missionários, ou como pessoas que servem as pessoas e tal. Isso é real, né? Eu acho que até todo cristão nasce no reino de Deus para ser um missionário. Como um missionário, né? Eu até queria aproveitar, Bia, se não está combinado, eu se dar uma que eles vão correr. Eu vou perguntar para eles aqui, mas eles vão correr. Murilão, podia só emprestar rapidinho um microfone aí? Pode até... Estão dois missionários ali, entendeu? Não, essa não é pergunta difícil, não, Sidão. Mas, assim, é porque o Marquinhos e o Sidão, eles estão sempre com a gente. E esses meninos, eles são muito queridos aqui na Novo Tempo. Eles são um exemplo para a gente. Eles estão envolvidos na missão com a música. O Marquinhos e o Sidão, eles são da igreja, é a Assembleia, é isso mesmo, né? Assembleia, cada um é de um ministério, mas eles estão sempre aqui com a gente. E a gente tem muitas pessoas que assistem a gente aqui, Assembleia, Batista, diversas denominações. E a música para eles é a missão na vida deles. Eles saem daqui no Novo Tempo, eles tocam na igreja deles, eles tocam, viajam o Brasil inteiro tocando. E para vocês, Marquinhos e o Sidão, o que é a música? O que é a missão de tocar, de louvar a Deus para vocês? Então, começa com o próprio Jesus, né? Que às vezes a gente não tem a impressão que ele foi o maior missionário que existiu. Ele já veio com uma missão, né? E a gente pode fazer missão de três formas, né? Ou contribuindo, ou indo, ou orando por quem já está lá. Então, eu sempre tento me enquadrar nessas três, nesses três prismas, né? Digamos assim, nesses três aspectos. Quando não dá para você ir, você ora. Quando não dá para financiar alguma coisa, você também ora, contribui. Porque também tem aqueles que já estão lá, né? Que eles dependem da oração e da contribuição também. Tem uma coisa que eu gosto bastante de pensar também, não sei se vocês concordam, mas que às vezes a gente fala, a gente é servo de Deus, servo de Deus, servo de Deus. Mas, na verdade, nós somos, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, aí a gente entra nesse campo, sim, de servir. Exato. E você, quando entende que é filho, você serve. É verdade. Você também concorda com isso? Concordo, é isso mesmo. É, porque quando a gente muda essa ótica, as coisas começam a fazer mais sentido. Porque quando você realmente entra ali nessa questão da paternidade de Deus, de Cristo, aí você tem mais vontade de ajudar o outro, né? Isso faz muito sentido para mim. Não sei se faz sentido para você. Faz sentido para você, Chapô? Não, faz muito sentido. E assim, eu não vou deixar o Sidão de fora, não. Sidão, o que é missão para você? O Sidão adora falar. Como que você relaciona missão e música, usar os seus dons que você tem, que Deus te deu da música, para servir a Deus como missão? Bom, eu e a minha esposa, a gente, esses dias, essa semana, a gente estava conversando sobre essa questão também da missão, ela ser também, às vezes, do lado da nossa casa, né? Às vezes a gente fala de estar indo, ah, eu vou para tal lugar fazer missão e vou viajar. E, enfim, às vezes, o meu vizinho do meu apartamento, eu tenho dois apartamentos do meu lado lá e eles não sabem que eu sou cristão, não sabem de Jesus, às vezes. E aí, a gente quer fazer missão de um jeito que às vezes não faz ali do lado de casa, né? Eu acho que eu tento melhorar esse lado, assim, da vida e tentar buscar aqueles que estão próximos também, porque isso também é missão, né? E, lógico, que musicalmente a gente está sempre envolvido, sempre está fazendo, né? A gente tem um trabalho legal na igreja, que é com orquestra, a gente sempre sai ali com a orquestra e vai em São José dos Campos, a gente foi em outras cidades com a orquestra e, nesse caso, os instrumentos de base a gente não usa, a gente usa os instrumentos de sopro, né? No caso, como eu não toco nenhum instrumento de sopro, eu vou numa caixinha, assim, ou num bumbo e a gente sai cantando, falando sobre Jesus, as pessoas vêm e vêm perguntar e aí a gente faz uma oração pela pessoa. Legal. E a pessoa sempre vai encontrar Jesus naquele momento, né? Musicalmente, a gente também faz a nossa parte. Muito bom. Excelente, excelente. Obrigada, meninos, pela participação. Agora a gente vai ter um material, um VT, agora produzido pela Ketlin, para a gente entender e tentar responder isso. Por que servir, né? Por que ajudar o outro? Por que compartilhar o amor? Por que ser o amor para as outras pessoas? Confere aí. Nesse mundão, nosso 1 bilhão de pessoas realizam serviços voluntários, ou seja, pouco mais de 10% da população do planeta. Entre os países, os Estados Unidos concentram o maior número de voluntários, 62 milhões. Já por aqui, temos 16 milhões de brasileiros que contribuem para o bem-estar de alguém. E pode perguntar a qualquer um deles, eu aposto que todo mundo vai ter uma lembrança boa para te contar. Porque eu deixei a minha família, o meu trabalho e todo esse esforço, né? Você vê pagado quando as pessoas agradecem, porque a gente veio para falar com eles, para fazer uma aula. Então era assim, não falava muito ela. Mas chegou um dia em que ela escreveu para mim um mensagem, algo assim, e ela me disse isso, eu gosto muito de ti. E ela me disse, ao final, eu dei um abraço, né? Ela agradeceu muito, ela disse que o abraço fez a diferença naquele dia. Para quem participa do projeto Um Ano em Missão, histórias como essas citadas fazem parte da rotina. Isso é só a cobertura, em um bolo que envolve muito mais ingredientes. Eu não sabia fazer muitas coisas de casa, né? Aprendi a cozinhar algumas coisas, aprendi a limpar a casa. A gente começa a perceber que você pode fazer outras coisas, coisas novas que antes nem sabia que tinha talentos e dons para fazer isso. De um idioma novo, de haver provado comida gostosa nova. Ele cuida das pessoas. Vou levar amigos, né? Para a eternidade. Alguns eu já até convidei para ser padrinhos no meu casamento. Aí sim, hein? É, com tantos pontos positivos, isso aí não é nem um bolo. Tá mais para uma festa de aniversário inteira, é ou não é? Até porque a gente não pode esquecer. O projeto chama para uma experiência que vai além dos voluntariados que você encontra por aí. É, na verdade, um chamado para a missão. Nada mais é do que cumprir a última ordem de Cristo. Antes de Ele voltar ao céu, Ele deixou uma ordem para os seus discípulos que eles deveriam ir e pregar o Evangelho. Então, a missão é cumprir a ordem do Mestre, usando os métodos que Ele deixou, conquistar a confiança das pessoas, atender-lhe as necessidades. É você doar seu coração, doar seu tudo para Jesus. Então, isso é impactante. Por isso que eu vejo tanta gente sendo transformada aqui. A Bíblia sempre foi muito clara nesse aspecto. O verdadeiro cristão nasce no reino de Deus um missionário. Está nesse mundo aqui para servir. O sinônimo de missão é serviço. E antes de nós levarmos a palavra às pessoas, a gente precisa entendê-las, a gente precisa atender as suas necessidades, nós precisamos servi-las. Então, serviço é missão, é empatia e é, acima de tudo, amor. E para essa festa ficar completa, falta o quê? A cereja do bolo, é claro. Olha só o que a escritora cristã americana Ellen White comenta sobre esse tipo de atividade. Em trabalhar em harmonia com Cristo e os santos anjos, experimentaremos uma alegria que não pode ser sentida, senão nessa obra. Se eles se acharem em comunhão com o céu, vão empenhar-se na obra, em harmonia com os anjos. Sem a presença de Deus, sem a presença dos anjos aqui, isso seria impossível. Eu posso lembrar também de outro texto de Ellen White que diz que os anjos, eles saem enviados pelo céu para conduzir pessoas. A gente tem certeza que são os anjos de Deus que convidam as pessoas a estar aqui com a gente. Que privilégio! Não é à toa que Gandhi já dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Partiu! Jesus era filho de Deus e ele entendendo isso podia servir as pessoas. Faça isso também, isso faz sentido. A gente nasce nesse planeta para servir e para compartilhar o amor, ser o amor para o outro. Essa é a nossa missão, essa é a minha missão, espero que seja a sua também. Final de mais programa já, Paulinho. Infelizmente, passa rápido. Passou rapidão. Passou muito rápido, foi muito bom. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês. Que Deus continue abençoando a sua missão, assim também como a do Murilo, Marquinhos e Cidão que falaram aqui no programa. Com propriedade. Hoje falaram com propriedade. Muito bom, parabéns pelo trabalho de vocês, ministério de vocês, Deus continue abençoando vocês, tá bom? Chapa, a gente volta no próximo programa. Obrigada a você aí de casa que sempre participa e faz acontecer a conexão, tá bom? Quem quer faz, quem não quer. Dá desculpa. Até o próximo Conexão. 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 Conexão.